Fala galera que acompanha o nosso canal Produto Rural, tudo bem com vocês? Galera, aqui quem está falando é o Romerito. Olha nós aí com mais um vídeo chique e bacanizado de final de ano. A gente que sempre procurando conteúdo diferenciado para vocês. E hoje domingão a gente não para, estamos aqui para fazer vídeo chique e bacanizado. Vou mostrar para vocês um pouco das vacas de leite hoje. A turma que sempre está procurando, cadê as vacas de leite? Hoje nós estamos aqui, vou mostrar para vocês como é que elas estão. A gente vai filmar as que estavam lá com a gente no final agora da nossa tirada de leite. E vocês comentem aí o que vocês estão achando das vacas. Elas meio que dão uma afinada porque o passo aqui estava mais fraco, né? E a gente está tratando agora, o pessoal está tratando delas aqui diferenciado para dar uma melhorada. E a gente vai mostrar para vocês como é que elas estão. Então vocês comentem aí para nós, beleza galera? Olha a bordada. Bordadona, bordada. Bordada, como é que está? Galera, para vocês que não são inscritos no nosso canal aí, se inscreva. Gostou do vídeo? Já mete o dedo no like para dar aquela força para o nosso trabalho. E ativa o sininho para ser notificado aí, viu? Porque quando a gente posta vídeo novo, você já é notificado na hora. É... Produto Rural Domingão. E fazendo vídeo com conteúdo bacanizado para vocês, né? Avacada de leite aí. Olha aqui, essa aqui menelorada. Vai dar um leitinho também, ó, turma. Olha aí o tamanho da vaca. Mostrando para vocês aqui. Olha aí. Olha a vovózinha aí. É cerada, hein? Olha o tamanho da mini vaca aí. E dá seis litros de leite. Olha para vocês verem. Olha o tamanzinho da formiguinha. Perda as outras. Olha as vacadas. Aquela lá é mais nervosinha. Olha aí, turma. No vilhotinho também, ó. Olha aí o tamanho da vaca. Galera, às vezes, pergunta por que essa corda no pescoço aí, galera. Essa corda o pessoal usa para amarrar elas quando está tirando leite. E... Sempre é conferido se está apertando ou não. Dá uma mexida na corda, ela tem que correr solta. Olha aí. Olha aí, mostrar para vocês a bandidinha mais a estrela. Olha aí, turma. Olha o tamanho do boi. Olha o casalzinho daqui daquela vaca. Olha lá. Só ele mesmo para fazer o bezerrinho nela. Olha ele. Olha o tamanzinho da outra. Isso da leite, ó. Olha o boizão aqui, ó. Olha o boizão nela hora aí que está cobrindo elas aí, turma. Galera que gosta da boi nela hora no meio da vacada, né? Está aí comendo. Comendo a raçãozinha. Acabou de tirar o leite, né? Então está aí a turma comendo, ó. Puxei. Tanto que é prazeroso ver isso aí, turma. Galera chegando junto na ração e comendo com força. Melhoradona chegando aí, ó. Pega o suco, vai? Não. Olha. Vai, macinha. Macinha? Essa vermelhinha também que atende o peito e atende o fruto aí. Pequenininha, né? Olha a vacada comendo. Tem muita vaca que tem de mamar, ó. Amarelona aí, ó. Aí também dá leite, ó. Está aí as vaquinhas de leite. Aquele gado 100% holandês, né? Nem um girolanda. É um gado mais mesclado, né? Mas está aí o gado de leite. Está tirando um leitinho bom. Vacada comendo bonito aí, né? Porque essa época agora é meio costoso, né? Olha aí pra vocês verem, turma. Olha o tamanzinho. Olha o rubro. Olha se tem lógica. Três e mais chique. Amarelona, amarelona, amarelona. Aí. Fazendo pouso. Está aí a turma chegando junto na ração, ó. Olha o boizão. Tanto que é top. Mais um boizão de qualidade, né? A gente sempre está filmando pra vocês aí os boizão que a gente encontra pelos caminhos aí, né? Então está aí o tamanho desse boi. Depois eu vou mostrar pra vocês ali os bezerros desse boi aqui. Tanto que tem qualidade. Só bezerrada top. Olha o tamanho do boi. É um boi muito bom de couro, né? Bastante couro sobrando aí. Então a galera introduz ele no meio da vacada aí de leite. Pra fazer os bezerrada. Os bezerrada boas aí. Futuramente fazer uma boa venda, né? Caprichosa aí, ó. Vamos ali mostrar a bezerrada pra vocês aí, turma. Não, olha aqui pra vocês verem. Tanto que esse bicho está gordo. Olha aí. Olha o tamanho desse danado. Olha aí pra vocês verem, turma. Mostra ele comendo aqui pra vocês verem. Que touro. Violento. Olha aí. Tem que tirar assim, né? Olha aí pra vocês verem. Ele é que é grande. Mas só ele pra enxertar aquela vaquinha. Vamos lá ver a bezerrada, turma. A bezerradinha aí, turma. Olha a bezerra do boizão branco lá, ó. Aí, ó. Ele saiu meio girolando. Melhorado, cruzado com o girolando aí. Olha aqui. Olha aqui, ó. Olha a outra. Aí, turma. A bezerrada aí. Daqui a pouco solta pro passo. Vai dar uma raçãozinha, né? Olha aí. Será que esse bezerra saiu bom, ó? Olha esse aqui novinho também, ó. Olha aí. Viu, se bezerra. Viu, se varinha. Olha aí. Olha aí. Tem que quebrar, turma. Ei. Domingão rei. Nós fazendo isso aqui. Será que é bom? Olha aí, turminha. Eu conheço ele, ó. Isso. Aí, turma. Aí, come mesmo, menino. Ó. Chega, vai de bocada. Deixa eu te ser nervosa, bicho. Olha lá, turma. A gente mostra pra vocês que o trato é direto. Então é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Domingão aí. Nós no Eito. Não pode parar, né? A máquina não pode parar, porque se parar, dá ruim lá na frente, né? E a gente sempre tentando gravar uns conteúdos diferenciados pra vocês. Sempre tentando gravar conteúdo produtivo. A gente que tá aqui, né? Comentar um pouco do leite também. O leite que deu uma baixada aí. Esse mês aí foi pra R$ 2,00, né? Foi o preço que pagaram aqui pra nossa região. Foi R$ 2,00. E disse que tem uma tendência de baixar mais um pouquinho. Mas eu acredito que esse mês aí, próximo mês agora, não vai baixar. Porque não baixou nada ainda no supermercado, né? E aí só baixa pro produtor. Ração caríssima. Comprando ração de leite aí a R$ 70,00 o saco. Então é meio custoso esse ramo de gado leiteiro. Porque a gente é meio indeciso com os preços, né? Porque você não sabe quanto você vai vender o leite. E aí a gente compra a ração pra tratar do mês corrente. E aí no final do mês você recebe o leite abaixo do que você esperava. Mas se Deus quiser isso aí vai dar uma melhorada, vai dar uma corrigida. E a gente vai conseguir vender e pagar o que as vacas comem, né turma? E a gente vai produzindo um leitinho e mostrando pra vocês aí a realidade. A gente que sempre tá com os amigos nossos que tiram leite aí. Sempre perguntando, sempre tentando entender como é que tá o mercado leiteiro. Da mesma forma que a gente faz com gado de corte também. E passando pra vocês o preto no branco. Passando pra vocês os valores reais aí. Que sempre acompanham nosso trabalho em busca de informação. E a gente tem informação real mesmo. A gente não esconde a verdade não. A gente sempre tenta tratar a realidade o mais próximo possível. Pra passar pro nosso seguidor que acompanha nosso trabalho aí. Beleza galera? Então fica a turma aí de fundo. Comendo lá pra vocês verem. Que aqui a gente chega o trato com força menino. Aqui não tem pingue no i não. Aqui nós põe assento menino. Vamos lá. Mais um dia de decorreria. Beleza? Fica com esse vídeo chique bacanizado aí pra vocês. Segue nós lá no Instagram também. Instagram nosso oficial é Arroba Produto Rural 1. Segue nós lá turma. Dá essa força pra nós lá no Instagram. Manda foto pra nós republicar lá. Beleza? Tchau. Obrigado. E aperta no vermelho aí pra nós. Tchau.